E fala aí molecada, geração gamer na parada e de volta com a nossa saga da Master Liga do PES 2018 do Playstation 2. Vamos continuando aqui, a gente está em segundo, 5 pontos do Palmeiras, o Palmeiras venceu a última partida também, mas vamos em busca. Antes de começar esse jogão contra o São Paulo, que é o último time fora da zona do rebaixamento, eu peço a vocês que deixem o seu like para quem estiver curtindo essa série, que eu garanto que muita gente está curtindo demais. A meta desse vídeo é de 300 likes, estão ligados? Então bora dar like e peça para o seu colega aí também, bora likear essa parada, tá ligado? Vamos direto para o jogão aqui, vai ser no Morumbi, a gente vai com o uniforme rubro negro e o São Paulo todo de branco, então aperta o play e bora lá. Estadio do Morumbi completamente lotado para o jogão entre Flamengo e São Paulo. A torcida tricolor veio em massa prestigiar o time na luta para não cair, o São Paulo está indo bem e está conseguindo sair da zona por enquanto. Tudo pronto, apita o juizão, está valendo. Esse é Júnior Tavares, tenta para o Michael Suel, a bola é boa, cruzamento, Cícero, Diego Alves vai buscar no canto. Ele já sai tocando com o Pará, do Pará para o Cueijá, o Flamengo trabalha bem a bola no começo de partida do Everton. Aí vem Diego, Neymar já pede, bola nele, Neymar Júnior botou na frente, faz um corte e volta. Tocou no Trauco, a bola é boa, vem cruzamento do Trauco na área, Everton tira a zaga. Trauco recupera, o Flamengo sai em velocidade, Neymar já pediu bola para ele. Sai na cara do gol, Neymar Júnior pode tocar, demorou demais, soltou o Cidão, rapaz da zaga como pode. Bola com o Balbuena, já mata para o Flamengo, toca no Diego, passou o Everton, a bola é para ele, que bolão. O São Paulo está desarmado, vem Everton, puxou para dentro, pode cruzar, bola na área, passou por todo mundo. Balbuena cobra já, do Coelho já, abriu no Neymar, Neymar contra o Trauco, tabelou legal na cara do gol, Neymar Júnior. Golaço, golaço do Flamengo, na tabela entre Trauco e Neymar, Neymar e Trauco deixou ele na cara do gol. E o menino não perde, ele não perde nunca, sozinho com o goleirão Sidão, Neymar toca na saída e faz lá. Flamengo 1, São Paulo 0. Vem a bola, Diego errou, Michael Suel e Ramina recupera. A bola vem com o Juscelet, Juscelet lançou para o Gilberto na cara do gol, vai saindo o Diego Alves. Ele deu o escanteio, escanteio para o São Paulo, bola na área e Ramina perdeu o Diego Alves, salva o Flamengo numa defedaça. Vem Diego para o Everton, do Everton para o Guerreiro, lançamento para o Neymar na cara do gol, está me impedido. Pois já volta para marcar e Ramina lança para o Balbuena, Balbuena errou o passe. E termina o primeiro tempo, o Flamengo vai saindo na frente, a torcida tricolor fica apreensiva com seu time. E rolou a bola para o segundo tempo, vem Everton, lançamento na área, Neymar. Ainda vem Diego, pegou ela, fica com o Sidão. A bola ainda com ele, olha a tabela do São Paulo, Gilberto vai saindo, está dentro da área, mandou direto. O Diego Alves de novo. E o Flamengo coloca Vinícius Júnior no lugar de Everton. Neymar Júnior acelera para frente, sofre um carrinho violentíssimo. Cartão para vermelho, não, o juiz só deu o amarelo. Vamos ver o que o Diego vai fazer, caprichou, tocou no Vinícius Júnior. Aí o garoto domina, mandou direto para fora. Vinícius Júnior fez a jogada tudo certo, mas na hora do chute desafinou geral. E vai entrando o Conca no lugar de Diego. E Ramina passou direto o Maigo Suel, vai chegando o São Paulo. E Balbuena tenta tirar como dá, mandou direto o Diego Alves, salva o Flamengo. No chutaço do Maigo Suel, o Diego Alves. E vai entrando o Renan no lugar de Trauco e Rodrigo Caio, sai também no São Paulo. Escanteio perigoso, Cícero capricha, mandou e erra a mina. René dá um dribbler, que lance, boa bola para o Flamengo. Vem Neymar, cruzamento, Vinícius Júnior de cabeça, para fora. A grande chance do Flamengo no segundo tempo, Vinícius Júnior mandou para fora. Bola Neymar, de cabeça para o Guerreiro, domina o peruano. Aí segura a jogada, volta no Conca. Conca também com muita experiência. Dá uma parada no jogo, lançou Vinícius Júnior, quem sabe agora cruzamento passa para o Sidão. Volta na zaga do São Paulo, ainda Neymar recupera para o Flamengo, dá um bico para frente. O Guerreiro passou Vinícius, era para ele, o Guerreiro enrubasse. Aí no São Paulo, dá um bico para frente e vai terminar. Pinto Juizão, acabou a partida. Flamengo 1x0, gol de Neymar. O São Paulo vai se complicando no campeonato e vai descendo a ladeira. E o Palmeiras venceu o Bahia por 2x1 aqui embaixo. Mas vamos continuar em busca desse título. E a 25ª rodada vai pegar fogo, moleque. É contra o Galo, o 3º colocado. A gente está em 2º, né? Então bora para o jogo. E o Maraca, como sempre, recebendo um grande público. O Flamengo motivado em busca do título. O Atlético também ainda sonha, mas está bem distante nos pontos. Tudo pronto, a pita, o Juizão está valendo. Aí o Guerreiro domina, o Flamengo vai chegando. O Guerreiro pode chutar, tenta o corte, não consegue. A bola ainda volta com o Flamengo. Ele volta com o Neymar, vai encher o pé. Mandou, não, travessão, que chutaço do Neymar no passe do Guerreiro. Aí vem o Guerreiro, dominou, encheu o pé. Vitor, salva o Galo. Neymar domina, vai sair na cara do gol, encheu o pé. Vitor, de novo. Flamengo vem trabalhando a bola do Guerreiro para o Neymar. Acelera, Neymar. Já invadiu a área, pode cruzar, mandou na área. Guerreiro bateu, desfeu na zaga. A bola sai para fora, quase, quase. Paolo, o Guerreiro abriu para cá. Diego capricha no escanteio, bola na área. Everton, para fora. Beijar ganha para o Flamengo, Diego toca no Neymar. Neymar abre mais o Guerreiro. Lançamento para o Everton. Vai sair na cara do gol, encheu o pé. Vitor, fica com ela. Olha Fred, cruzamento na área. Rafael Moura por cima do gol. Rafael Moura domina, toca no Valdívia. Vem o Galo chegando, o Marloni. Passou por Trauco. Olha o Atlético chegando. Bola no Fred. Acelerou. O Flamengo ninguém marca. Fred voltou ainda. Tocou o Marcos Rocha para o Valdívia. Vem bola na área. Rafael Moura sozinho. Quem não faz, leva. Gol. Gol. Gol do Atlético. Rafael Moura livre, livre. Toca de cabeça. Galo 1, Flamengo 0. Olha a jogada do Flamengo. Diego para o Guerreiro. Olha a bola. Neymar pede para ele. Quem sabe agora mandou. Vitor salva de novo. A bola ainda é desviada. Atira a zaga de qualquer jeito. Bola nos pés de Guerreiro. O Flamengo ainda tenta. Diego, quem sabe agora para o Neymar. Chutou no travessão. A bola toca no travessão. No finalzinho, quando a pita, o Juizão termina o primeiro tempo. O Flamengo foi todo pressão, mas está perdendo. Tudo pronto. A pita, o Juizão começa o segundo tempo. Aí com a jarganha de cabeça para o Everton. O Flamengo vai chegando. Bola para o Neymar. Quem é que chega? Neymar conseguiu para o recuperar. Voltou para o Everton. Vai encher o pé. Mandou. Está lá dentro. Gol do Flamengo. Everton. Everton. Na jogada do trio ofensivo. Guerreiro, Neymar e Everton. A bola soprou para o Everton. No passe dele. Ele não perdoa. Ele fuzila. Dessa vez não deu para o Vitor. Flamengo um. Galo também um. Olha a bola para frente. Everton ganha mais um. Ele que está substituindo. E é Ramina que está suspenso. Olha a bola para o Guerreiro. Vai encher o pé. Bateu na zaga. Quem é que chega? Vitor. Fica com ela. A entrega nas mãos do Diego. Olha o gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Gol da virada. O Vitor foi sair com a bola. Entregou nos pés de Diego. Flamengo que não perdoa. Sem goleiro, sem nada. Ele fuzila. Flamengo vira. 2x1 no placar. O Galo vai ter que ralar. E substituição no Mengão. Entra Berril no lugar de Everton. Ovo acionado. E Renê também vai para campo no lugar de Trauco. Já bate o lateral. Vem bola na área. Cruzamento. Robinho de cabeça. Está lá dentro. Gol. Não, não, não. Não valeu. Não valeu. Não valeu. O Juizão está voltando atrás do Bandeirinha. Marcou impedimento. Estava aí impedido o Robinho. Deu um susto. A zaga ninguém tinha marcado. Aí vem Fred brigando contra os zagueiros. Ele ganha. Ainda Fred tocou de cabeça Luan. Diego Alves. Vem bola na área. Revertira mais uma. O Atlético vai chegando. Valdívia para Gabriel. Finalzinho de jogo. Flamengo marca muito bem. Bola na área. Rafael Moura para fora. Quase, quase o Galo empata. O Diego estava nela. O Atlético tenta mais um ataque. Renê vem na marcação. Bola com Marcos Rocha. Vai terminar. Apito o Juizão. Termina a partida. Flamengo de virada. Diego e Everton. Rafael Moura marca para o Galo. Rafael Moura. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma